A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem em vosso Pai que está nos céus. Sal, luz, fermento, são várias comparações feitas por Jesus. Sal da terra, luz do mundo. O cristão é que dá gosto ao mundo. Dependendo dele, a vida vai ficar em soça, se ele não cultivar a sua responsabilidade de dar testemunho do Evangelho. Se ele não primar pelo esforço e a dedicação, no amor a Deus e no amor ao próximo, se ele não se abrir no serviço da caridade, o mundo fica em soço, o mundo fica sem gosto. O cristão é também chamado a ser luz, não para ofuscar os outros, não para se tornar vedete, aparecido, mas para que a luz de Cristo nele refletida, faça com que as outras pessoas também caminhem na luz. Deus nos dê essa graça de viver com esta fidelidade às propostas do Evangelho. É palavra de vida eterna.